Nossa Chelsea, a Vega, na cor Tabaco. Essa bota é incrível, ela é caracterizada por ter os elásticos nas laterais e ela é uma versão de Chelsea mais imponente, mais robusta e despojada. O solado dela é em crepe, que é a forma mais natural da borracha. Então é um solado e um material extremamente nobres e que garantem esse visual mais despojado. Fica linda para ser usada com uma calça jeans mais surrada, uma camiseta básica, mas também pode ser usada de maneira mais alinhada, com uma calça chino e uma camisa mais social. Fica linda também. A camurça é argentina, que é considerada a melhor camurça do mundo. Ela tem a vira na cor natural do couro, o que gera um contraste super legal. E agora que você já conhece mais sobre a Vega, é só escolher a sua e finalizar a sua compra.